Salmo 54 Oração pedindo a proteção de Deus Ó Deus, salva-me pelo Teu poder, livra-me com a Tua força Ouve, ó Deus, a minha oração, escuta as minhas palavras Pois homens orgulhosos estão chegando para me atacar, homens violentos querem me matar Eles não se importam com Deus Eu sei que é o Senhor Deus quem me ajuda, sei que é Ele quem me defende Que Deus faça com que a maldade dos meus inimigos se vire contra eles mesmos Ele é fiel e por isso os destruirá Ó Senhor Deus, de boa vontade, eu Te oferecerei sacrifícios e Te louvarei porque és bom Tu me livraste de todas as minhas aflições E eu tenho visto a derrota dos meus inimigos